A fotógrafa italiana Mariana Zampieri sempre amou gatos. Quando ela se casou, não pensou duas vezes. Quis fazer um ensaio pós-casamento fora do comum com seu amado gatinho Arthur. O resultado foi tão incrivelmente fofo que logo seus amigos mais próximos começaram a chamá-la para fazer o mesmo. Hoje, esse estilo de ensaio com fotos bem descontraídas, geralmente na casa dos noivos, é um dos seus trabalhos mais procurados. E ela, que se auto-intitula catographer, tem uma coleção de fotografias lindas e nada clichê das noivas com seus felinos. Para mais histórias de casamento, siga o Pronta para o Sim.